Amados, bem-vindos ao canal Gotas de Luz e Paz. Pedimos que não se esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho para serem notificados de novos vídeos. Invocação ao Chakra Unificado Usem esta invocação para se concentrar antes de utilizar qualquer outro instrumento e antes de desempenhar qualquer atividade que envolva o Espírito. A unificação com o décimo Chakra em geral é suficiente, mas às vezes a pessoa pode querer unificar-se ao décimo segundo e invocar a essência espiritual de Deus para dentro de seus campos. Dedique atenção especial à abertura dos Chakras Alpha e Omega. Essa canalização foi feita por Serapis através de Tony Stubbs. Esse nome, Serapis, é geralmente associado com antigas escolas secretas, mas ele diz que a energia dele é muito mais antiga do que elas, que ele foi cultuado como o deus Osíris na Atlântida, como Hermes Trimegisto e Tote, e que começou a atuar neste planeta muito tempo antes de tudo isso. Então, vamos começar a invocação ao Chakra Unificado. Eu absorvo a luz através do centro do coração para fazer com que ele seja envolvido por bela bola de luz que propicie a minha expansão. absorva luz através do centro do coração para deixar que a luz se expanda, envolvendo meu Chakra da Garganta e meu Chakra do Plexo Solar, num campo de luz unificado, dentro, acima e em volta do meu corpo. absorva luz através do centro do coração para deixar que a luz se expanda, envolvendo meu Chakra do terceiro olho e meu Chakra do umbigo, num campo unificado de luz, dentro, acima e em volta do meu corpo. Eu absorvo a luz através do centro do coração, envolvendo meu Chakra da Coroa e meu Chakra Básico, num campo unificado de luz, dentro, acima e em volta do meu corpo. Eu absorvo a luz através do centro do coração para deixar que a luz se expanda, envolvendo meu Chakra Alfa, acima de minha cabeça, e meu Chakra Ômega, abaixo da minha espinha dorsal, num campo unificado de luz, dentro, acima e em volta do meu corpo. Deixo que a onda de Metatron entre em ressonância com eles. Eu sou uma unidade de luz. Absorvo a luz através do centro do coração, para deixar que a luz se expanda, envolvendo meu 8º Chakra, acima de minha cabeça e minhas coxas, num campo unificado de luz, dentro, acima e em volta do meu corpo. Deixo que meu corpo emocional funda-se com meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz. Absorvo a luz através do centro do coração, para deixar que a luz se expanda, envolvendo meu 9º Chakra, acima de minha cabeça e minhas panturrilhas, num campo unificado de luz, dentro, acima e em volta do meu corpo. Deixo que meu corpo mental funda-se com meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz. Absorvo a luz através do centro do coração, para deixar que a luz se expanda, envolvendo meu 10º Chakra, acima de minha cabeça até abaixo dos meus pés, em um campo unificado de luz, dentro, acima e em volta de meu corpo. Deixo que meu corpo espiritual funda-se com meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz. Absorvo a luz através do centro do coração, para deixar que a luz se expanda, envolvendo meu 11º Chakra, acima de minha cabeça, até abaixo dos meus pés, num campo unificado de luz, dentro, acima e em volta de meu corpo. Deixo que minha essência espiritual funda-se com meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz. Absorvo a luz através do centro do coração, para deixar que a luz se expanda, envolvendo meu 12º Chakra, acima de minha cabeça, até abaixo dos meus pés, num campo unificado de luz, dentro, acima e em volta de meu corpo. Deixo que a essência espiritual de Cristo funda-se com meu corpo físico. Eu sou uma unidade de luz. Absorvo a luz através do centro do coração. E peço que o nível mais elevado de meu espírito propague-se do centro do meu coração, preenchendo totalmente esse campo unificado. E propague-se ao longo de todo este dia. Eu estou em união com o Espírito. Eu estou em união com o Espírito. Eu estou em união com o Espírito. Eu estou em um espaço. Eu estou em um espaço.